Música Ai, eu acabei desistindo porque não entrava hoje, então tem trabalho de dia Oi, Lívia E a gente vai desistindo porque não entrava hoje Música Tem pena, mas eu acho que é um presente que não, eu acho que tem vontade de finalizar Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.